Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar O universo flip, LS começa, 30 segundos maloqueiro Joga a mão pro alto, quem veio curtir a batalha de sangue E aí rapaziada, antes de tudo, licença pra chegar, batalha na quadra tá em casa, certo? Vamos levantar a mão, quero ver todo mundo com a mão levantada aí, certo? E vem assim ó, vem assim ó E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Uh! 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 É a sua primeira vez meu Truta Então vou começar fazendo rapidamente meu Truta Eu vou te atropelar, cê sabe que eu sou um guia e tô aqui no palco Vou te atropelar, faço carruagem no asfalto Cê não entende que é referência, posso tá nervoso Mas cê sabe que eu me sigo nas referências E pode até faltar o ar, mas cê sabe que rima no meu truta Eu vou te apagar, bagulho é sem problema, eu faço coração Cê sabe que até pulsa forte é pulsação Mas cê sabe meu mano, que eu tô tranquilão É pulsação, se o celular não vira, seu coração deixa no modo avião Geral com a mãozinha, não tem vontade, não deixa a vibe cair não Vamo lá! Aê, aê Você é Hungria, hip hop, carruagem no asfalto Só que na base nunca foi ficaz Essa é a diferença, não tem as referências Quem veio pra ser Hungria nunca vai ser racionais Mas cê tá entendendo, essa que é a fita Porque se eu tô no mic, o bagulho é um estrondo Você é tipo bolo, você é pirituba Eu sou o mano brau, tô mais pacapão redondo Tá entendendo, você não entende a sintonia Porque sem maldade cê não faz rima só plagia E sem maldade mano, eu faço na moral E rimando agora nunca, cê vai ser racional Sem maldade maluco, nunca que você se ausenta Porque se tá a quadra, se na cima não representa Vamo lá Barulho para as rimas do L e esse FriLipe 1x0 FriLipe terminou, começa E o beat Jogando pro alto aí família, vamo lá Assim ó, joga pro alto, vamo lá Vai virar hein Vai Assim ó Quero ver botar ele 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 Se o assunto do beat é panda Eu sou tipo logo Kung Fu Só que se ele for o panda É porque ele gosta de bambu Essa cabeça você não entende Mano eu faço aqui na moral Tenta comigo né meu amigo Agora vou apresentar o seu funeral Sabe por que mano eu vou rimando agora Sua peita é na M9 Sabe por que? Porque você prepara com quem? Surfando no hype logo na night Só que você não entende parceiro Você é logo LF Com certeza nunca que me insere Somida que nunca mais aparece Muito bem você não vai se style Namorar você só pama e stress O FriLipe não é uma toa Mas chamar o FriLipe que faz acontece Mano eu faço a faça levada Mano sério você é uma piada Vai virar logo essa batida Eu vou demonstrando o que é levada Sabe por que que eu já vou rimando Mano agora procura que eu mesmo sempre Logo vai virar essa batida Mas esse trouxa não vira no trap Mano Direito de resposta LS 35 Aqui vai monstro Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Sabe meu falo mano Sabe que vai pegar agora pra você meu fio Sabe que como eu falei Vai pegar agora pra você aqui meu fio Nós é favela tutão A gente soube que a vida é um desafio Você não vai entendendo Sabe que aqui eu compro meu papel Quer falar de referência de rap O crime agora é realidade cruel Você não entende meu mano Sabe que agora é uma tragédia Vou te bater meu mano Você vai esquecer Você é refém da amnésia Você não vai entendendo meu truta Falou até de Kung Fu Panda Sabe que agora é freestyle meu mano Agora com certeza não desanda Sabe que eu faço freestyle meu mano Agora eu conto até com os meus Eu tô nervoso Mas pra você ganhar de mim no terceiro Você vai ter que louvar Deus Foi mais fraco que aquele lá que eu pedi votação Vamos lá Barulho para as rimas do Frilipe L&S L&S começa Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O que vocês querem ver Sangue A terra quer o que Sangue Uou 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 Aê 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 Quer pagar de freestyle Na rima não é pureza Mas pela sua cara no freestyle Você tá mais para a tigresa Aê Você sabe que aqui eu não desanimo Eu faço um freestyle e te arranco com os meus caninos Mano sem maldade rimando Não me emociono Eu avô a Deus Sou mestre de cerimônia Não mestre de um matrimônio Tá entendendo? Isso é rima que eu faço E com certeza mano Eu sou Deus Você é demônio Eu também não acredito em te bugar Eu faço um freestyle LS e te desbuga Sabe por que? Eu não te aluga Eu não acredito em pastor Que quer expulsar o demônio Com a mesma mão Que se masturba Cala a boca Uou É isso mesmo mano Tem que seguir com o coração Porque a igreja não representa religião Você sabe por que mano É tipo um dominó Foda-se o pastor é a igreja Porque Deus é um só É um só Que eu vou esclarecer Deus é um só Mas a fé tem que partir de dentro de você Eu tô fazendo freestyle e acabando com os seus planos Pode você entender que eu faço aqui na fé Só que com certeza MC que você não é Partizir dentro de mim Mas não demora É tipo meus versos veneno Mata de dentro pra fora Aê Eu não tenho dó Não tenho um verso Aí Desse jeito tô nervoso E não tenho dó Não tenho fé nos seus versos Porque eu não me chamo Jó Cê não tá entendendo? Aí cê sabe que não se arranha Mas é minha fé que move montanha Claro porque eu que sou Jó E você pagou de louco Sua rima vem na metade Eu venho pra devolver o dobro É certo O que eu vou fazendo não vai E você é mais comediante E está mais Fajó Soares Palavos para essa batalha, família Parulho para as rimas do L.I.S. Felipe L.I.S. Se serve que o clima d'oër Plan fibra Graças a Deus Banda Boa 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 position Obrigado.